Bora fazer um ombro e lips bem rápido, assim, bem simples, facinho de fazer? Bora! Bom, então vamos lá. Pra você fazer um simples, sem muita burocracia, você vai precisar ou de sombra marrom, ou de um lapisinho, ou que nem eu aqui. Um super improviso, sim, negócio de sobrancelha, mas que tem aqui, ó, um pincelzinho, não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Já fiz até uns riscos aqui pra escolher a minha cor. Marronzinho, beleza? Então, vamos lá. O que você tem que fazer? Simples, gente, contornar a sua boca. É isso. Se for uma sombra, pega um pincelzinho mais preciso, mais fininho que você tiver, esse aqui, por exemplo, pra você conseguir aplicar a sombra mais direitinho no contorno da sua boca, tá bom? Se for lápis, melhor ainda. Então, ó, estou contornando a minha boca. O mais direitinho que eu conseguir. Lembrando que não é só na cor marrom, tá? É que esse é o mais simples e tudo mais. Mas pode ser preto também. Muita gente gosta. Muita gente gosta. E aí Vamos lá. Pronto. Contornei minha boca. E ó, já dá uma diferença, né, gente? Que beautiful. Lembrando, estou fazendo com esse daqui, ó, que na verdade é pra você fazer assim, ó, a sobrancelha. Estou fazendo com esse pra mostrar pra vocês que não necessariamente vocês precisam se preocupar, de fato, em ter o produto perfeito pra vocês fazerem, tá? Agora, se você passou um lápis ou se você passou um pincel que nem o meu, que na verdade isso aqui deu efeito de lápis, né? Você vai pegar sombrinha, marronzinha, ó, vou usar um pincelzinho. Estou usando essa paleta aqui, ó, e esse tom de marrom, tá? Tira bem o excesso e você vem aqui, ó, e suma um pouquinho o contorno. E sumar nada mais é do que você pegar um pouquinho da sombra, tirar o excesso e dar uma esfregadinha, assim, ó. Ó. Se quiser fazer assim, pra ficar um pouquinho mais preciso, também pode. Ó. Só pra você enxergar onde você tá esfumando. Ó. Olha que lindo. E ok, olha isso. Agora o gloss. Tem muita gente que prefere o gloss com fundo marrom também. E tem gente assim como eu que prefere um gloss com fundo com brilho, né? Então eu vou aplicar aqui o meu gloss. Esse aqui é muito antigo. É o Avril, 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 Avril Lavigne. Da Boca Rosa. E eu vou aplicar, ó. Você aplica mais no meinho, assim. Que na verdade não é só o meinho, né? Ai, vocês entenderam. Olha como ficou lindo. Lindíssimo, né? Eu apaixonei. Ou você pode também pegar um pouquinho do corretivo que você tiver e aplicar aqui, assim, ó. No meinho. Ó. E o que que eu faço com isso, mona? Muito rápido, muito simples. Gata, garota. Você vai vir aqui com uma esponjinha. E, ó. Dá leves batidinhas no meio. Gente, é que esse gloss, ele é bem melequentinho mesmo, mas, ó. Fica esse efeito também. Inclusive, amei. Olha que lindo. Eu tô me sentindo uma boneca Blattes. Não sei se vocês... É dessa época, mas tem as bonequinhas Blattes que tinham um pouquinho... Gente, amei. Pronto. Querendo ou não, dois e um forma de fazer, tá? Pra vocês aí, ó. E ficou lindo. Maravilhoso. Bom, agora também tem a segunda forma de fazer. Na verdade, eu mostrei dois em um, né? Naquele primeiro. Mas tem outras formas de fazer, sim, senhora. Porque aqui a gente faz de todas as formas pra vocês conseguirem fazer. Entendeu? Não tem desculpa, gente. Não precisa ter os produtos perfeitos lá, certinho. Ai, que eu... Não precisa, entendeu? Até aqui. Ganhei esse corretivo há muito tempo. Não muito, mas um tempo. De uma amiga minha. Porque era muito escuro pra ela. Muito escuro. E, ó. Corretivo. Esse é da Tracta. Super baratinho. Iremos. Iremos, gente. Iremos. Pega esse espelhinho ou outro na frente. Tanto faz. Cuidado com o tremelique na mão, que eu tenho muito. Mas não tem problema. Aqui. Cara e coragem, ó. Ah, que o pincel do corretivo, ele é muito gordinho, né? Assim, maior. Gente. Ó, sério. Para de criar problema, ó. Aí, se você achar que passou muito para a parte dos lábios, aqui, ó. Fez. Tá vendo aqui que passa um pouco? Ó. Ficou muito, né? Para os lábios. Agora, você pode vir tanto com batom, quanto com gloss, com quanto você quiser. Vou usar um batom, esse daqui é um lápis, mas não interessa. Você pode usar um batom também em bastão, em líquido, tá? Eu vou usar esse, porque eu sou apaixonada pela cor dele. E aí, vocês viram que o corretivo, ele deu uma misturadinha aqui, vocês viram? Ele subiu um pouquinho, porque eu pensei as gordinhas, né? É maiorzinha. Aí, eu dei uma limpadinha, mas mesmo assim, ó. Ele invade um pouco os lábios, não só o contorno dos lábios. Só limpar aqui. Aí. Então, no meinho, só aplicando esse aqui. Você vem com o corretivo. Um aqui, outro aqui. Vem com a sua esponjinha, bem plena. Aqui no meio, ó. Bem no meio. Esse você não vai espalhar muito para os lados, não. Tem essa versão também, marrom com marrom, mas que dá para perceber o contorno na boca. O que vocês acharam? Eu, no meu particular, prefiro o outro. Mas não são os produtos, são as cores, tá? Ó. Eu prefiro com gloss do que com batom. O que vocês acham? Outra forma de fazer, todo mundo tem um delineado aí. Ó, meu delineado. Esse é aquele, gente, super baratinho, que tem carimbinho. R$10,00. Contorno preto também, amores. Contorno preto também. Se for de caneta, melhor ainda, que você tem mais firmeza na mão, tá? Mas se vocês viram que eu fiz de pincel, ele deu tudo certo também. Dá para passar sombra, dá para fazer tudo. Eu só quero que vocês entendam o que vocês conseguem fazer com o que vocês têm, tá? Ó. E agora, você pega a sombra preta. Pega a sombrinha preta, excesso. E bora suar, ó. Eita, como esfuma. Agora, gente, vocês vão escolher o batom de preferência. Com preto, já vi muito. Batom mais vermelho, assim, ó. Esse aqui é o Lip Tint, tá? Esse é o Lip Tint da Che Glam, coleção da Frida Kahlo. Irei aplicar ele, ó. Estou aplicando, aliás, né? E tirando, tá pronto. Batom bem dramático, né? Ó. Confesso que o marrom primeiro que eu mostrei para vocês é o meu preferido. Primeiro, antes de fazer o dois em um, sabe? Sem o... Esse é o meu preferido. Mas esse também fica bem misterioso, bem místico, bem belíssimo. Ó. Ou vocês podem aproveitar também esse contorno, pegar a sombra marrom, vir aqui, ó. E fazer esse esfumado em cima... Passar, na verdade, não é nem esfumado. Em cima desse preto, ó. Deixando um espacinho no meio da boca. Ó. Feito isso, você vem com o gloss. E aplica. Fica bem blattes, bem boneca, ó. Lindo também. Bom, então é isso. Coloquei algumas formas de você fazer. Espero muito que você tenha gostado. Que vai tentar e vai conseguir. Um super beijo. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.